Fala rapaziada, João aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Warzone Mobile, galera Sim, o Warzone Mobile chega amanhã dia 21, na espera aí já há muito tempo, né? Todo mundo tá esperando esse jogo aí há um bastante tempo E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay que eu fiz aqui jogando no meu celular Lembrando que hoje, pra nossa surpresa, eles já liberaram o servidor BR Então vocês podem ver aqui, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês na partida Mas aqui vocês já estão vendo aqui debaixo de mim, ó, tá lá buscando partida com o 31 de ping Essa gameplay eu gravei, tinha só gravado no celular ali pra ver como é que ia ficar Eu gravei diretamente no celular mesmo Porque em breve, se o jogo continuar bom, tiver um spot maneiro Eu vou tá fazendo um canal dedicado, então vou trazer vídeo dedicado dele aqui pra vocês também Porque no geral é o COD, né? Eu acho que eu não preciso abrir um canal novo só pra trazer de mobile Já que ele é um COD, o Warzone também, e ele vai ter interligado com o nosso Warzone aí De PC e de console normalmente, tá? Deixa aí nos comentários a sua opinião Eu abro um canal novo, eu mando nesse aqui mesmo O que é que vocês acham, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco da minha opinião, da minha experiência com o jogo Lembrando que essa versão que eu tô jogando é uma versão de testes, tá? Não é a versão final do jogo, tá bom? Amanhã quando for o lançamento do jogo vai ter uma atualização dessa versão aqui que nós tá jogando Então vamos tá aguardando direitinho pra ver como que vai tá o jogo, tá? No mais, likezão no vídeo, se inscreve, ativa o sininho de notificações aí Em todas as notificações Descrição, redes sociais, grupo do WhatsApp, servidor do Discord Vocês já sabem, entre lá Temos um grupo focado na Ranked Play Então se você quiser um time pra jogar Ranked, trocar ideia com a galera e tudo mais Mas é focado em competitivo É só entrar aí e participar do nosso clã também, que é o TVS, tá bom? Então é isso, vamos lá pro vídeo Lembrando só mais uma coisa aqui A gente tá fazendo live esses dias lá no TikTok, à noite, tá? Porque eu tô configurando a live do YouTube e da Twitch Mas até sexta-feira, mais ou menos, as lives voltam aqui no canal, tá? Então se quiser acompanhar lá também, cola aí que tá na descrição Vamos lá pro vídeo Então galera, só uma coisa O inteligente aqui esqueceu na hora da gravação de colocar pra gravar o áudio, tá? Então tá sem o áudio aí da gameplay Mas no mais, vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui, ó O menu do jogo, como é que tá Que vocês podem ver que é eu mesmo, tá? Meu nick aqui, ó Passa o mouse em cima, ó Meu nick mochila E olha aqui como vocês podem ver Servidor BR, 31 de ping, tá? Tá puxando entre 22 e 31, tá beleza? E é isso aí, ó Interface do Warzone Mobile E o que é que eu tenho pra falar sobre o jogo, galera? Na minha opinião, o game Eu vou dar que tá adiantadinho aqui, ó Pra quando inicia a partida Pra vocês irem vendo aí mais ou menos já A volta de Verdansky, né? Algumas travadinhas no começo E tudo mais Aí depois o jogo já começa a fluir Aí eu tô jogando com o gráfico mais baixo possível que dava Pra poder manter o FPS, tá galera? Porque o ideal é isso mesmo Que a gente jogue com o gráfico mais baixo Pra ter mais estabilidade, mais FPS possível Eu tava fazendo os testes nas armas Não repara na minha gameplay, ó Tem um cara meio bugado ali, tá vendo? Olha como é que tá todo invisível Mas isso era só aqui no Prelob Porque eu acho que tava carregando Segundo o que fala aqui no jogo Quanto mais você joga no decorrer das partidas Os gráficos vão melhorando mais e mais, né? Aí eu não sei se isso aí é real ou não é Se tá funcionando ou não Vamos ver direitinho quando o jogo lança O jogo também não liberou todas as resoluções Nessa versão de teste, tá? Não tá com todas as resoluções liberadas No meu tem o alto, o médio e o pico Só esses que estão liberados Não tem o baixo, o mínimo, nem nada Aí eu tô indo aqui no HUD Que eu queria dar uma atualizadinha aqui no meu HUD Só pra dar uma mexidinha Eu nem configurei o HUD direito, tá galera? Então eu tava só mexendo aí na hora mesmo Mas mostrando aí pra vocês também o menu Pra vocês verem como é que tá o menu do jogo Tudo direitinho É a mesma coisa do nosso Warzone, ó A gente tá descendo aí em Prison Essa play aqui eu fiquei mais... Foi andando no mapa mesmo Só pra mostrar pra vocês verdance Como é que tá aqui no mobile E tudo mais E o que que eu tenho pra falar sobre o jogo, galera? O jogo em si é uma iniciativa muito foda da Activision Mas é muito foda mesmo, tá galera? É muito top, mano A iniciativa deles aqui com esse jogo, tá? Por quê? Tipo assim, você vai ter um cross, progression Cabuloso com Warzone Ou seja, se você tá viajando Saiu uma arma nova lá pro Warzone Que a gente joga no console Vai sair aqui também Se você não tá perto do seu console E tem um celular ali que seja Que rode o COD Você tem um multiplayer de graça Você consegue upar todas as suas armas Pegar camuflagem E fazer tudo pelo mobile Que quando você chegar no seu Warzone de casa Vai tá funcionando 100%, entendeu? Então isso é muito foda Ter esse cross, progression Entre um jogo mobile E um jogo de PC e console Isso é muito bacana Fora que o trampo que eles estão fazendo Tá muito top também Um jogo nessa escala Pra rodar num celular É muito, é muito bravo Um jogo dessa escala assim, galera Pra rodar num celular Tem que ter um trampo muito bravo E realmente o trampo que eles estão fazendo aqui nesse jogo Tá muito bacana sim Só que a gente tem uns adendos aqui, né? O jogo tá muito pesado Vai muito pesado Eu não sei, obviamente, né? 100% certeza disso aqui que eu vou falar Que é porque ainda tá na versão de teste Mas eu não sei se eles vão lançar, né? O jogo bem otimizado Eu espero que lance, né, galera? Porque lançar um jogo desse Depois de o tanto tempo que ele foi adiado E tudo mais E lançar ele ruim Vai ser um flop absurdo, né? Ele tem que rodar nos celulares aí Praticamente em todos Tranquilamente O meu celular mesmo tem 8 de RAM Os caramba 4 É um celular muito potente E mesmo assim nele Ele esquenta Demais Esse jogo esquenta muito processador Você tem que jogar assim, ó Eu tô com ventilador aqui, ó Você joga com ventiladorzinho Portátil logo atrás do telefone Ou então o ventilador normal Ou uma ventoinha, tá? Tem que jogar assim Porque o jogo é muito pesado Mas é óbvio, né? Que seria Porque também O jogo tem simplesmente Verdansky, né? Que é um dos mapas melhores Que a gente tem aí de Warzone Que a gente já teve E é um mapa gigantesco, né, galera? Então, tipo assim Isso era óbvio Que ia puxar muito o celular Ia esquentar demais Entendeu? Pode ser que esse jogo flop Pode Pode ser Mas eu acho que vai ser meio difícil Ele acabar flopando Porque a gente viu o sucesso Que o COD Mobile foi Tá? E aí eu até dei uma paradinha aqui Pra vocês verem aí A cidade em Taquindão Tá, olha aí Traz umas memórias muito bacanas Rebuff Tá rodando melhor Na minha opinião Tá rodando bem melhor Do que aqui Em Verdansky Tá, galera? Lá o mapinha Tá rodando mais otimizado Mais tranquilo Eu joguei lá Fiz até uma gameplay de controle Um controle PS5 Que foi, ó Top demais, galera Muito bacana mesmo, tá? E meu parceiro Tava dando uns tirinhos Aqui à toa Acho que se não me engano A gente vai encontrar um player aqui E praticamente, galera A partida inteira Tem player Tá? Muito player mesmo Vocês vão ver Que até meu teammate Vai morrer pra um cara aqui Logo mais à frente Depois eu mato um cara E morro também Porque os caras aqui Realmente os caras aqui Jogam Tem uns caras mandando A movimentação mesmo Você tem que ver as movimentações E falando sobre movimentação Aqui, cara Ele tá offline, ó Falando sobre movimentação E eu nem tinha visto aí na hora Eu fui ver só aqui na gravação Vou ver só depois Mas falando na movimentação Aqui tá com a movimentação Do MW2 ainda, tá? Não foi atualizado pra do MW3 Mas segundo deles Vai atualizar Olha aí pra vocês Vê o minimapa também, tá? Meio bugado Mas eles aí Tá arrumando isso aí Creio eu, né? E no geral, galera O jogo Vale a pena você baixar Você que tem um celular aí Com 6GB de RAM Mais ou menos, né? Tem um processador Desembarcando aí Uma telinha aí 90, 120 reais Ou até 1,60 mesmo Se você puder Baixa o jogo amanhã Faz o pré-registro E hoje ainda Pra você garantir As recompensas, tá? Mas faz o pré-registro E dá uma chance pro jogo Lembra que o jogo Vai ser atualizado Amanhã Para o seu lançamento Provavelmente ainda vai ter Alguns bugs Tenta dar uma chance Esperar o jogo atualizar Mais um tempo Pra ver se vai funcionar ou não Se não funcionar Você dropa do jogo, tá? Mas eu falo porque, galera O jogo Realmente é uma coisa Muito bacana Não repara na minha mira, galera Tem muito tempo Que eu tô off Dos mobile Então, tipo Não sei nem segurar A mira direito É que eu tava jogando De HRM9 E MTZ, ó Matei o cara ali no spray Olha o outro me rushando Pulo de PQD E ele não me viu Acho outro maluco Ela correu lá pra trás Minha sense tá autona Tem que arrumar ela depois Mas aí Olha os loot Igualzinho, mano Igualzinho A gente tem Nosso ozano Que a gente joga Meu teammate morreu Me perdoe, tá, galera Esqueci de gravar O áudio Colocar o áudio pra gravar Mas como eu já tinha Grava a gameplay Resolvi trazer pra vocês Esse cara tava off Line já tinha um tempão, ó Matei ele Rapidinho Tranquilo O feeling do jogo, galera É O narrador falando Essas coisas É exatamente a mesma coisa Do ozano Que nós já jogávamos, tá, galera Mesma coisa Os caras aí já Sabiam jogar Ex-luxadão Minimapa Ex-ruxando, ó Tem como colocar Pra subir a escada Automática Isso é bem maneiro Também Você não tem que ficar Virando toda hora Só que o boneco Sobe bem lento, né Eu vou clicar ali Quer ver, ó Colocar pra subir Automático Quer ver? Vai ser agora Se não me engano Clique aí O boneco sobe a escada Sozinho E tudo mais O gráfico em si, galera Do jogo Não tá 100% ainda Mas tá muito bom Tem que estabilizar mais, tá? Então você tem que levar isso em conta Então, tipo assim Quando ele lançar Você tem que testar E ver se ele vai ser um jogo Pra você Ou não, tá, galera? Mas no geral Eu recomendo muito Que vocês baixem Que vocês testem O jogo Porque tá muito divertido, tá? E tá lembrando Muita coisa bacana Você passar em certos lugares De Verdansky E de Rebuff também Tá, galera? Então é isso Deixa nos comentários aí Acho que eu falei até demais Mas foi mais Pra trocar ideia Pra vocês Um vídeo sem roteiro Sem nada mesmo Pra gente tá trocando Aquela ideia Zona brava aí Tamo junto Agora eu vou morrer Pra esses caras aqui, ó Que eu rushei muito mal E os caras Olha só o spray, meu filho Olha só o spray, ó Os caras não erram Nenhuma bala E só mostrar pra vocês O Gulag, né, galera? Tem que mostrar o Gulag Aqui, ó Da gente encerrar o vídeo Pra vocês verem Como é que é o Gulag daqui O Gulag daqui Você tem uma bazuca, tá? Simplesmente uma bazuca É o mesmo Gulagzão Lá, é o M4 E uma bazuca Se não me engano Eu acho que eu vou morrer Pra esse cara aqui Se não me engano Tenho quase certeza Que eu vou morrer pra ele Ah, não Ele só quitou mesmo Ele só quitou Mas é isso, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Tamo junto Quem quiser mais vídeo mobile É só falar com nós É nóis Tamo junto, né? Falou Fui!